O dia foi de tensão no Egito depois de a Suprema Corte Constitucional declarar nesta quinta-feira inconstitucional o parlamento eleito nas eleições legislativas, formado majoritariamente por deputados islamitas. Para os juízes, foram ilegais as condições de eleição dos deputados. Segundo uma fonte militar, esta decisão legitimaria os poderes legislativos do exército. Segundo este analista político, o que houve foi o equivalente a um golpe de Estado. De uma forma ou de outra, após o veredito, estamos perante um golpe de Estado constitucional que levará a novas situações e novas questões sobre as eleições presidenciais no próximo sábado. A decisão da Corte é um golpe de Estado total, afirmou Mohamed Beltágui, um dos líderes da Irmandade Muçulmana. Já o candidato da organização à eleição presidencial, Mohamed Mursi, declarou que respeita a decisão da Alta Corte Constitucional. Setores da sociedade avaliam como retrocesso as últimas decisões da Corte, como conceder à polícia militar e aos serviços de inteligência do Exército o poder de deter civis e ter dado uma pena considerada branda para o ex-ditador Osnibobarque e seus aliados. Obrigado. 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 Obrigado.